Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quem sabe faz ao vivo! Já diz o meu brother É uma alegria, viu? Muitos anos de trabalho também, né? Muita, muita estrada boa na sua vida Você é o cara, vamos, irmão Deus está abençoando sempre Você é merecedor Merecedor de todo sucesso Eu sempre digo que iluminados são aqueles que transmitem paz e alegria ao ser semelhante Amém A palavra de Deus diz que tudo posso é aquele que me fortalece Amém Porque eu caia do homem, mas o levantar é de Deus Glória Amém Parabéns, meu irmão Muito obrigado Água de coco é do Mané, viu? Você já sabe que esse verão aí 100% sem conservante Poura natural Deliciosa E oficial Foi a oficial do Feste Verão E é oficial dos grandes eventos É a água oficial do São João do Carnaval Água de coco do Mané Tem água de coco do Mané Sua festa está garantida Roda aí Vibrações positivas, cabeça Bateu aquela sede? Peça coco do Mané Encontre um jeito novo de tomar água de coco 100% puramente natural e sem conservantes Com sabor puro do coco natural Você vai sentir uma explosão de sensações Coco do Mané É de nossa terra E tem sede e panidade no DNA Coco do Mané Cai bem em todo lugar Chegamos ao final de mais um programa As meninas Que tristeza Vou fazer homenagem a uma grande artista Que eu amo muito Eu tive a oportunidade de conhecer Que é Marisa Monte Marisa Monte É, vou fazer homenagem Dos tribalistas Os tribalistas Ela, Abraão Arnaldo Antunes Projeto fenomenal Aquele homem é um Oscar da música Oscar Também acho O cara é príncipe Príncipe Nossa, o Chechel Uma alegria demais de conta Assim, nosso coração Está feliz demais Aqui o telefone Para você contratar o Chechel Para a sua festa do interior Para o seu carnaval Não sei se tem data Mas pode ligar Porque o homem está requisitado A banda está afinada Está tudo pronto para fazer a sua festa Na sua formatura O seu casamento O seu aniversário Ou quem sabe até o Réveillon Aqui no Paraty Vamos ver Vamos conversar Esse é o Chechel Esse homem do mar Da vida da terra Como dizia Milton Nascimento Com a roupa encharcada É alma repleta de chão Todo artista tem que ir Onde o povo está E o povo que pagou o salário Vamos lá galera Um beijo no seu coração Agora é uma música Atrás da outra É Chechel cantando sem parar Para você Nosso telespectador Diretamente do Paraty Beat Club Com o Maratá Verão Chechel Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz para merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim E nada eu não dava fim E até desacreditei De mim E o meu coração Já estava acostumado Boa solidão Tinha sido maltratado E tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Só te peço uma coisa Não faça novamente o que fez Ai, 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 ai Eu encontrei Margarida pesmada, como dava risada, você me encontrava Seu olho me espirnava, e deu parte balada, e bem de bala Margarida do Jal, Margarida do carro, Margarida do bar, Margarida do Jal, Margarida do bairro Margarida do carro, Margarida do carro, Margarida Eu encontrei Margarida charona, me pedindo carona, onde eu vou você vai Meu olho já me espirnava, se me volta, bota agora a docinha, o Brasil todo conhece Assim Eu encontrei Margarida charona, me pedindo carona, onde eu vou você vai Meu olho já me espirnava, se me volta a palavra, bota agora a docinha, o Brasil todo conhece Meu olho já me espirnava, se me volta, bota agora a docinha, o Brasil todo conhece Eu não sei o que cachaça não é água, não tem nada, não tem nada não Onde a festa tem cachaça pra mozada, minha rapaziada brinca com animação Nesse swing, na barra de corção, com a terra do caminhão, com minha lata na mão Meu olho já me dava, canto para o poder, calar uma festa de lago, vem curtir meu bem querer Eu quero uma latinha, tremal dando você, quero uma latinha pra botar o bebê Bom pessoal, vamos dançar, é carnaval, tá chegando A dança melhor que cachaça não é água, não tem nada, não tem nada não Onde a festa tem cachaça pra mozada, minha rapaziada brinca com animação Nesse swing, na barra de corção, com a terra do caminhão, com a minha lata na mão Coragem, na barra de cor, canto para o poder, calar uma festa de lago, curtir meu bem querer Quero uma latinha, tremal dando você, quero uma latinha pra botar o bebê Tremal dando você, quero uma latinha pra botar o bebê Agora a bolsinha pra cima, todo mundo Ela é livre, ela é fria, ela é don, ela é me Ela é livre, ela é fria, ela é don, ela é me E Fabiano tá de banda, Fabiano tá de lata Tá de latinha, Fabiano tá de banda Tá de pontinha, Fabiano tá de lata Vai cabeça, vai, 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 vai Eu quero uma latinha tremal dando você Quero uma latinha pra botar o bebê Quero uma latinha tremal dando você Eu quero uma latinha pra botar o bebê Tchau, tchau.